Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez cofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pé de novo Te amo, mas vindo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez cofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pé de novo Te amo, mas vindo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara o pé de novo Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar, melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas vindo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara a cara Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Deus me livre e te amar